Agora me diz aí se alguém conhece esse jogo. Eu acho que só eu conheço, tá? Inclusive, essa versão aqui que eu peguei, ó... Ela vem até traduzida em português BR. Não é o caso, tá? Eu não jogava antigamente traduzidinho assim, do jeito que tá aqui, não. Mas é até bom, né? Vamos conferir de um jeitinho diferente. Esse é o jogo. Alguém conhece aí, só pra saber? Hugo, Zeca, Luiz... Eu tenho um presente... Não deu pra ler. Isso é só 10 centavos. Obrigado, tio Patins. Eu acho. O que tem de especial nessas moedas? Quando comecei a minha fortuna, eu tinha uma moeda apenas. O número 1. Quer dizer que essas são moedas da sorte também? Bem, a sorte da sua moeda depende de quanto você se esforce em busca do seu objetivo. Que filosófico, né? Espero que elas deem boa sorte. Não é o caso. Oh, não! Eu fico com a número 1. Devolvo meus sobrinhos. Nossa, cara, que coisa bizarra. Ela falou, vou ficar com a sua moeda da sorte pra ficar mais rica do que você. E é assim que começa o jogo, mano. A gente tem que recuperar os sobrinhos dele. O Pato Donald vai atrás, né? E a gente vai ter que encarar as fases aqui. Pior que eu acho que eu conheço. Nossa, mano. Muita sorte. Tipo, isso aqui é um jogo que você não vê o pessoal pesquisando muito na internet, tá? Eu sou rica! Se meme aí mesmo. Vambora, não tô jogando não, tá? Isso aí é só uma amostra da tela inicial. Três sobrinhos do cara foi raptado. Um tá no Brasil. Eu acho que é Brasil, né? Ou Angola, sei lá que... Peru. Onde fica aquilo ali, mano? Fala aí pra mim. E o outro tá no México. O outro tá nos Estados Unidos. Pelo que eu tô vendo ali, mais ou menos. Sou ruim de geografia? Aí vem a pata do mal, né? Achando que, tipo, ah, se eu roubar a moeda dele, eu vou ficar rica também. E esquece que tudo foi trabalho duro do cara, né, mano? Começa-se com uma moeda, mas ele poupou a primeira, a segunda, investiu a terceira. Essa aí é a filosofia, jovens. Um tá no Equador. O outro tá no México. E o outro tá no Canadá. Rapaz, isso foi bem específico, hein? O mapa tá cagado. Vamos começar por esse aqui, ó, vermelhinho. Acho que é Brasil isso aqui, né? Não, quer dizer, Equador, né? Perto do Brasil. Perto do Brasil. Enfim. Nossa, eu lembro disso aqui, cara. Isso aqui é a fase da velha, tá? A gente começa assim, com o martelão. E tudo que aparecer pela frente, a gente vem e quebra, mano. Simples assim. Apesar de ser Master System, né? É o maior bonito jogo, cara. Sei lá. Nossa, essa música. Que nostálgico. Urubu que caga cacto. Nossa. Tô lembrado. Eu falava umas paradas meio estranhas enquanto que eu jogava isso aqui, cara. Tipo assim, ó a velha, a velha tacando pau na gente. O pau da velha tá vindo. Ó o pau da velha. Agora que eu tô olhando assim, parece um cowboy, na verdade, né? Sei lá se é um cowboy, mano. Mas tem chapéu de cowboy, cara de velha e usa vestido. Acabei perdendo o martelo. Ganhou um disco. Também serve. Aqui tudo tem o seu timer, né? Você não pode pular precipitadamente, né, Max? Esse pedaço aqui eu lembro também. É bem difícil. Você tem que saber o momento correto de pular. Eu já consegui passar isso aqui no console, tá? Então, sei lá. Deve dar, cara. Mas o que é difícil é. Tem quase um sharingan aqui. E começa a aumentar a velocidade. É. Pensa naquele joguinho do navegador do Google lá do dinossauro. O pau da velha entre nós. Só se for aí. A velha lá. Às vezes ela tá com o pau na gente. Às vezes ela vem correndo com o pau atrás da gente pra dar paulada. Isso pega meio estranho, né? Falar assim, mas enfim. Eu já falava assim desde a época que eu jogava isso, cara. Sai, seu vaso. Não. Dei um olho. Sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Será que dá tempo, mano? De eu vir aqui e respawnar mais uma velha. Pra ver se eu consigo... Isso! Consegui. Consegui, mano. Eita! Vai, véia. Uhum. Não, 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 não. Sai! Sai! Uma vida! Bom. Esse pedaço aqui é o seguinte, mano. Ele tem um timer. Você só tem que decorar... Qual item vai vir primeiro, qual vai passar direto, enfim. Por exemplo, esse aqui ele sobe. Aí esse urubu aqui ele já fica. Esse sobe. Aí a gente pula essa pedra. Esse fica. Pula pra cá. Tem um aqui que eu tenho que pular muito em cima da hora, tá? Pra dar certo. Ó. Já deu ruim. Uhum. Nossa, cara. Isso aqui era muito dificultoso pra mim na época. Até que não é tanto, né? Eu acho que conforme a gente vai crescendo as habilidades com jogos, vai se multiplicando? Acho que não. Vem, véia dupla. Yes! Disco. Aí aqui eu acho que tem que ir quebrando. Nossa, acertei o bicho no alto, véio. Pra conseguir passar, né? Enquanto tiver ali... Aquele monstrengo ali desenhado... Ainda vai ficar spawnando criatura. Essa velha é muito... Sei lá, mano. Tem uma fase aqui que é do gelo também. Tô lembrando aqui agora. A gente meio que vai jogando assim, já vai lembrando, né? A fase do gelo, cara, é bem bonita. A música também. O que é isso aqui em cima de mim? Não! Tá cara velha em mim. Putz. Aí não, né? Arremesso de velha não, né? Hum. A mira tá boa, hein? Yes! Tá. Aqui eu não sei exatamente o que vai rolar. Eita! Eu não sei se eu posso pisar em cima disso. Não, não posso. Tá bom. Caraca! Ah, mano! Ai, caraca! Vocês viram um mito nascer essa noite? Ou esse dia? Sei lá. Eu não morro pra aquilo aí, vou morrer pra isso aqui, ó. Tá meio aleatório essa desgraça, hein? Hum. 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 Opa! 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 Yes! Tá. Eu tô sem... Sem nenhum ataque. Eu tenho que matar... Ai, calma, calma. Pega o timer. Pega o timer. Tem que pegar algum... Algum item aqui. Tô vendo ali que o tempo tá vermelho, mano. Eu acho que isso não é uma boa coisa, não. Eu acho que eu tenho que me adiantar aqui, né, cara? Derruba alguma coisa pra mim. Pelo amor de Deus, cara. Isso, obrigado. Mais uma vida? Pode ir pá. Sai, velho, do pau. Ah, não, não, não. Yes! Debra, velho, vamos. Não, não, não. Hum. Pô, só falta eu ir pro mestre sem item nenhum, tá ligado? Ih, caraca. Cocô do urubu tá andando agora. Yes! Já é alguma coisa. Pior que eu prefiro disco, mano. Eu não tenho que tocar na criatura, né? Uhum. Uhum. Quase que eu pulo. Uhum. Tá bem parecido, né, com o outro. Ai! Yes! Pula bem, bem, bem em cima da hora mesmo. Foi. Chafão, hein? Agora ferrou, porque eu não tenho nem martelo, nem disco. E aí, como é que eu vou ganhar dele? E eu lembro, cara, desse chefe. Ai, como era difícil ganhar no console disso aqui. Será que eu tenho que pular em cima dessa bolota aqui? Tem uma bolota que é vermelha. Tem uma bolota que não é vermelha. E aí? Dá pra... Hã? Ó, ó, ó. Deu uma porradinha. Não, bolota vermelha eu não quero, não. Uhum. Ai! Puts, cara. Sua maldita! Receba o castigo eterno da perdição! Olha o family friend. A família e os amigos gostam desse tipo de coisa, mano. Relaxa. Ó. Ainda podia virar e dar no outro. Ó. Double kill. Pro play saindo da jaula. Vem. Bolotinha normal. Yes! Toma. Droga! Mais um eu acho que ia, hein. Vai. Destruir. Beleza. Tem que tomar cuidado que quando ele sai do corpo de um e vai pro outro, é um pouco perigoso, né? Nossa, tá suando tanta mão aqui, doido. Deu? E agora? O que que vai rolar aqui? Ih, caramba. O cara é tipo aquele bagulho do DVD quando tá sem... Sem nada dentro. Yes! Achei que eu ia morrer, doido. Consegui. Salvei a criança? Nossa, cara. Na minha infância eu lembrava que esse bagulho aqui era tipo, muito difícil. Muito difícil mesmo. Tipo, eu ficava... Meu Deus! Era impossível salvar uma criança. Beleza. Beleza. Aí ele disse que falta salvar os outros, né? Falta o verdinho. E falta o azul. E eu acho que vai aparecer mais algumas fases depois, tá? Não é só três fases e acabou, não. Eu lembro que esse jogo ele é até grande, cara. Alguma coisa vai acontecer aqui que vai ter mais... Mais fases. Isso aqui é a fase da água. Nossa, que nostalgia. Começo como? Não! Pô, essa cobra não sabe pra onde pula, doido. Peguei. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Deu não. Não, não, não. Nossa, cara. Eu acertei no cara que não era pra acertar, mas não acertei a cobra. Sai, piranha! Tomei do urubu. Gavião. Sei lá o que era aquilo. Pelo menos tem... Checkpoint, né? No volta do início. O que que é isso? Será que tá me lembrando sabe o que, cara? Sonic. Aquele primeiro. Hã? E agora tá lembrando mais ainda. Aquela fase que ele tem que respirar debaixo d'água, né? Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, deu muito ruim aqui. Nossa. Ainda matou um ali, ó. Sem querer. Quem? Obrigado. Essa aqui, ó Pode ver que ele até se adiantou, né? Viu que eu matei a cobra ali e ele falou Caraca, safado Não vai conseguir fugir de mim, não Pronto? Chupa essa, seu joguinho de merda Ih, caraca Chafão Esse aqui eu não lembro não, tá? Qual o momento exato de bater nele Talvez quando ele estiver passando Vou tentar isso Vamos lá Me enganei Quando ele estiver parado, então É, por aí Pior que eu fico meio perdido Não sei pra que lado eu tenho que pular Ai E tem um risco de eu pular no abismo ali também, né? Uhum Se continuar nesse ritmo eu ganho Tô ganhando, não tô? Sei lá Só acho Deu, cara? Nossa senhora Eu tô reparando uma coisa aqui Tipo assim Esse chefe eu considerava um dos piores Hoje em dia tá Tá muito fácil, cara Eu não achava que seria tão fácil assim Rejogar não Mas tudo bem Então faltou um, né? Aparentemente faltou um aqui Mas Eu acho que vai ter mais fase Isso aqui é Praticamente a primeira fase, tá? Eu deixei pra fazer por último Porque Sei lá, mano Eu queria relembrar primeiro Acho que eu não tenho muito Costume de ir Isso aqui é até bem simples Conheço até o chefe daqui Pra falar a verdade É o urso Tem essas abelhinhas aqui Nossa Casa da abelha também mata Como é que eu ia lembrar disso? Vem Meu disco Acho que dá pra matar ali, não dá? Ou balançar Sei lá Eu lembro que essa aranha Balançava Sei lá Cogumelo do Mario Possuído aqui Acho que era esse aqui Tem um segredo aqui Se não me engano Uhum Topeira Soprando Uma florzinha ali Ahn Tem que pular pra lá? Demole Aquilo ali é um É um Castor, né? Ai Relaxa, relaxa Isso, meu garoto É o timer, né? Pegou o timer Tu vai embora Olha ele aí É um urso com peruca Doido Agora que eu tô olhando Eu não sei Eu não sei Eu não sei Caraca Não é um urso com peruca É um pedaço de comé Na cabeça Pior que é Tem umas abelhas Andando atrás dele Se ele vier aqui, ó Nossa Não precisei fazer nada Eu lembro disso, cara O bug da árvore Não preciso fazer mais nada aqui Vamos lá Morre pra mim, vai Eu lembro disso, doido Caraca Na verdade É o mais fácil, né? Prontinho Só que tenho certeza Que tem mais fase Como eu disse Vai aparecer Alguma outra coisa aqui O engraçado Que começou em português E agora ficou tudo em inglês Legal, hein? Vai ter a fase da pirâmide A fase Tropical No Havaí Ou seria Brasil Sei lá Ah tá Agora vai ser os corvos Não vai ser mais Os sobrinhos Ele tá contando alguma coisa Que por sinal Não tô entendendo Bulhufas Mas é alguma coisa Que incentiva o Pato Donald A querer ir pra lá Então tá A gente tem um na água Um na África E um Na Antártida, né? Essa aqui é a fase Que eu tava falando, tá? Que se parece bastante Com o Brasil e tal Na verdade Eu acho que é no Havaí, né? Essa música é muito boa, mano Essa fazinha Era difícil Não sei se Vou continuar Com essa Ideia, né? Até então Eu jurava Que era difícil Pra caramba E eu tô Conseguindo lidar Com tudo muito bem Aqui, né? Mais ou menos Acabei de tomar Um porrete de fogo ali Isso aqui é É a É o marido da velha Lembra da velha Com pau? Isso aqui é um homem Com pau Ih, caraca Lembro O cara tá rachando De rei ali Homem com pau Assim, quando a gente Joga a primeira vez A gente costuma Dar nome pra tudo, mano Pato Donald Todo mundo sabe Que é Pato Donald Agora os personagens Que aparecem aqui, né? Mano Eu dei nome pra tudo Aquilo ali é o cachorro Que cospe fogo Nem lembra, cara Um cachorro É tipo uma estátua De alguma coisa Engraçado o patinho Ele tá tipo Suando ali, né? Embaixo tem lava Ai, ai Tomei Tomei uma paulada Tá aqui, seu puto Não, deixa pra lá Tá aqui, encontra uma chave Vira churrasco Legal O bom de você matar inimigos Em vez de só evitar É que de vez em quando Dropa-se Alguma vida Essa estrela aqui Pra falar a verdade Não sei, tá? Pra que serve Ai Ele bate no teto E desce, né? Entendi Ui Saltinho difícil Não, sai seu Morcego Ai meu coração Deu Aqui não é muito complicado Não Dá tempo Dá tempo Oh yeah Nossa Lembro demais Acho que isso aqui derrete Quando eu piso em cima Alguma coisa assim Ai Não entendi Se eu me aproximo Ele meio que derrete Ai Nossa Nossa Opa Trolou Quase que eu fui Pensando O que? 20 anos de curso Rapaz Isso aqui é gotinha De lava Agora que eu tô olhando Ali Ai Uhum Ai Não vou dar o mole Ai De ficar lá em cima E depois pular aqui embaixo Não Que eu acho que eu devo Tomar dano de queda Eu não vou pagar Pra ver não Ai Só não posso Me imprensar aqui Uhum Uhum Já vou aqui pra baixo Uhum Tá Agora eu tenho que escolher um lado Né Direita Esquerda Eis a questão Esquerda Esquerda Voltei tudo de novo De novo De novo Ou é um lugar Diferente isso aqui Não descobri né Mas sei lá Cara Uma trabalhão Chegar lá Pra voltar Não é diferente Ah Chefe Danou-se Um urubu Cagando bomba Eita Toma minha senhora Urubu fêmea Ainda por cima Tá uma florzinha No cabelo Do urubu Ela dá um Ela dá um rasante Mas eu acho que Não é tão complicado Assim não Só apertando o tempo Certo Finalmente Finalmente eu vou ver Esse jogo sendo zerado A maior dificuldade A maior dificuldade Fase Mas não dá Para as duas Últimas Entendeu Esse que foi o problema De eu não ter conseguido zerar Fase do gelo Beleza Vamos botar nessa Tem uns monstrinhos Da neve ali Que fica passando Ali Até hoje Eu não sei o sentido Disso Eu não sei se é um boneco De neve Se é um monstro Das neves Abominável Homem das neves Tomei dano De alguma coisa Doido Um detalhe Dessa fase aqui É que ela é Escorregadia E O vento Ele sopra Na direção Que ele bem entende Ela é complicadinha Por causa disso Tá vendo Aí Nossa Na cagada O vento fica Te jogando Para o lado Para o outro Ai caraca Que isso Segura Que o homem Tá brabo Aí vai ventar Eu tenho que Segurar um pouquinho A onda aqui Espera passar Que? Eu não morri Beleza Uma vida Não posso perder Vida Engraçado Se eu deixar Parado aqui Ele fica tremendo De frio Agora eu preciso De uma ventaninha Para o lado De lá Sim Bom demais Consegui Hã? Ah Fala sério Tomei dano Puts Cara Para de construir Essa merda Eu vou Quebrando O cara Vai construindo Talvez se eu tivesse Um martelo Aqui Nossa Deu trabalho Esse carinha Agora tem que ficar esperto Isso aqui Estaca mesmo Passagem secreta? Da hora Bem que eu estava reparando Que tinha um negócio Indo para o nada Sai Que coisa estranha E eu Foi aqui Mais uma Interessante Que coisa estranha Pronto Ok Meio que foi um atalho, né? Um pouquinho difícil, mas... Nossa, que medo de ter morrido, cara Beleza Pula aqui de novo Confia, né? Acertei Timer perfeito Daqui a pouquinho a gente está no chefe daqui Corvo de gelo? Cheguei, hein? Pior que é, cara Tem gelo mesmo Ih, tomei Vem de rasante Toma Toma Pode vir de novo Não? Beleza Opa Deu uma variada Tá ficando esperto, hein? Parabéns Mas sorrisinho não vai durar muito tempo, não Tira esse sorriso desse bico Caraca, mano Quanto de ataque tem Quanto de HP tem essa Essa chefa Isso, meu garoto Até que foi A gente está Na verdade Indo atrás das moedas Dois garotos, né? Agora que eu estou entendendo Eu vi aquele Aquele vidrinho ali Eu fui entender Então a gente meio que está recuperando Cara, essa fase aqui é muito boa Difícilzinho Mas boa Ali embaixo tem um escaravelho Ele faz a areia movediça Afundar E o morcego, né? Que eu não sei de onde Bulhufas Sai o morcego Ele mata a gente Esse aqui é um escorpião Igualzinho, cara O escorpião da turma da Mônica Tem um jogo de Master System Da turma da Mônica Que tem esse escorpiãozinho Igualzinho, cara Igualzinho mesmo Ou seria Alex Kids? Sei lá Mas eu sei que tem Em algum outro jogo Droga Está muito Kite Mario, cara Oba Tá indo, né? Tá indo Aquele negócio ali no teto Eu estou desconfiado Exatamente Mais uma vida? Pra quê? Não, é engraçado Que se você está jogando Mal pra caramba Está precisando de vida Não cai vida, mano Agora tu começa a jogar bem Vida vem que nem água Aí Você está me tirando, jogo Joguinho Você está me tirando Falar a verdade Tem uma porta ali Mas tinha outra Lá pra outro canto Aqui eu não sei O que eu faço Só ir pisando Ih, o que é isso? Tem uns que é troll, hein? Baú fake Sabia Uma vez que o jogo Te mostra alguma coisa É pra tu ficar esperto, né? Aham Tá Tem que ir por cima Yes Nada, nada A gente já vai zerar aqui, cara Falta essa fase Talvez tenha um mestre final, tá? Uma última fase aí Vou até deitar Até deitar aqui, ó Não há perigo Não Precisa de uma chave Tá, esse pedaço aqui Precisa de uma chave Mas aí eu vou tirar essa chave de onde? Ih, caraca Que isso Meu Deus Saiu uma múmia correndo Ele corre pra lá Ou pra cá Ih, hein? Vem só pra tu ver Tá Aqui tem várias portas Doido Supor que seja a primeira aqui Caraca Que que é isso? Ué Entendi por que sair em cima Vamos lá Eita 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 Cobrinha subiu Até que eu acertei, né? Toma Toma de novo Ih Mentira Caraca, mano Pato Donald Pato Donald Ficou tão puto Que ele passou em cima Do negócio de dar dano Do inimigo ali E foi embora, tá ligado? Ah, mano Era mais fácil Do que eu pensava Olha só o que que acontece Ele recuperou as três moedas De cada sobrinho Do Do ricão lá, né? Agora sobrou um Última fase então, hein? Fase sete Admito que eu não tô lembrado Disso aqui Nossa Muito cagão Tem um garfo Voando É a casa de uma bruxa, né? Entendi Só que é referência O que é isso? Fantasma? Não sei se tem como Acertar, né? Esquadro da que se mexe sozinho Eita tecnologia Não seja amassado pelo quadro Entendi Tudo ali em cima Não sei o que que é Parece um spin pra mim Vou Tentar não meter a cabeça ali Aí eu pulo no spin de baixo Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Nossa, cara Sai, fantasma É, não dá pra ir pra lá Tentar pular Tentar pular no fantasma Ah, tá explicado Eu realmente não lembro, cara Desse lugar Ou seja Sei lá Vou ver um mestre Que eu nunca vi Na minha vida Então não sei Como é que vai ser Os outros mestres Eu ganho fácil também Porque, sei lá, cara Eu já tava sacando também, né? Qual era deles Eu joguei muito Então muito deles Eu conhecia Mas aqui eu não sei Sei lá Se eu vou precisar do martelo Se eu vou precisar do disco Não sei o que usar Pra falar a verdade Caramba Yes Até que enfim, cara Que mais difícil Tem pra gente aqui Ih, caraca Que trem é esse, mano? Sai um fantasma ali Do vidro Do espelho Sei lá Aproveitar que eu ganhei O bônus Não Quase que dava ruim Confia Tentando entender Que negócio seria isso O espírito De uma enfermeira Fantasma Fantasma tem o maior bundão, né? Reparou? Tu não percebeu Mas o esqueleto Tá tirando parte Do seu próprio corpo Pra te matar É tipo assim A ponta do lençol Mas parece que é a bunda Do fantasma Parece que ele tem um bundão Pra cima Olha lá o fantasma Deu, hein? Ah, não deu nada Mané, deu É um bagulho esquisito Negócio subindo e descendo A mão do cara Ali O que seria isso? Uma lança automática? Pelo menos não é difícil, né? Putz Vamos supor que seja Pra cá Isso aqui vai ser complicado Nossa Olha onde eu fiquei, doido Tá Eu vou ter que pular pra cá E agora? Meu Deus Medo Gênio Tanto lugar pra cair Ele tem que cair justamente No lugar errado Agora assim eu pulo Pra cá E foi, né? É assim que se faz É assim, assim, ó Assim, isso, isso Assim, assim, é assim Agora tô puto já É pior que tava dando certo Comigo, puto Tá Por cima eu cheguei Num lugar diferente Tô muito perdido aqui Mas eu tô tentando Ir pra tudo que é caminho que der Desce Pula Pula Desce Ai, finalmente, mano Não acredito Acho que é o mestre Acho que é o mestre Final, hein Caraca, vou ter que dar a volta por cima Não me quebra, cara Sai, mulher Vou pro mestre assim Sem nada Isso Pelo menos isso aqui, ó Ai, vai ser difícil Mas deu Mas deu Desgraçada Tirou o negócio de mim Te odeio Tô com muito azar aqui Ah, pronto Consegui Consegui nada Quer saber? Eu vou pro chefão assim, cara Prontinho Chefão, hein Mestre final Eita, pô Que isso? Nossa Tem que desviar disso tudo aqui Meu Deus Ah, entendi Eu acho que eu tenho que acertar a bola de cristal dela Duas de cada E sai Eita, irmão Hã? Que que é isso? Deu Nossa Ela tava escondendo a moeda do tio Patinhas Dentro da bola de cristal Cara A dificuldade desse mestre É você conseguir ficar vivo, tá? Ah, engraçado O bagulho ficou em inglês A metade do negócio inteiro Aí ficou em português Só o final Entendi Essa tradução em PTBR E te contar, hein, cara Tradução feita pela GameVício Sua recompensa Uma moeda da sorte pra você Sua moeda terá toda a sorte que conseguir O que que acontece? No início ele falou Se você resgatar os três patinhos E a moeda A moeda de cada um Você vai ter um presente no final Acabou que o presente do final É uma moeda pra ele também Então tá aí Esse é o Pato Donald que eu tanto joguei E agora finalmente Zerado Comenta aí, né O que vocês acharam O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam?